Um desejo em seu coração Bom dia aí com Jesus, eu sou o pastor Guilherme Estou passando aqui para deixar para você mais uma mensagem aqui Neste dia mais um devocional, hoje tomando por base Salmo 119, versículo 131 Diz assim, abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos Ora, desejar os mandamentos de Deus é o melhor desejo que alguém pode ter dentro de si E aqui seguindo as nossas mensagens, nós começamos seguindo esta ordem Que eu sempre gosto de lembrar aqui Hoje nós vamos na próxima mensagem da lista de Goiânia É a mensagem Um Homem Chamado por Deus É a mensagem pregada no dia 5 de outubro de 1958 Nesta mensagem ele estava falando sobre o chamado que Deus tem para um homem E de como as pessoas estavam ali naqueles dias Ansiosos por um reavivamento Buscando por aquilo Então é uma mensagem que não tem parágrafos Não está destacado assim em parágrafos Mas está bem ali no comecinho, entre a página 3 e 4 por ali Ele veio e diz E antes que nós possamos ter este reavivamento Que tanto buscamos, que queremos E é um anseio de todo verdadeiro cristão Todo verdadeiro Filho de Deus Deus busca isto, almeja isto Deve desejar isto dentro de si Mais e mais de Deus em suas vidas Um renovo, né? Se sente que a sua fé está balançada Sente que o seu lar precisa de algo novo Clame a Deus por isto Deus te concederá Porém ele diz assim E antes que nós possamos ter este reavivamento Deus tem de chamar fora e treinar o homem Homem treinado por Deus Para levar esta mensagem Eles não se importam com o que a oposição seja É interessante que quando nós desejamos Deus Devemos entender que tudo ao nosso redor Seja teus familiares Pessoas bem próximas de você Tudo isto se tornará Parece que contra você rapidamente Se tornará uma oposição ferrenha As suas ações As suas atitudes As suas escolhas Porém o importante disto E é o que vai definir a sua oposição É como você se manterá Quando esta oposição lhe atacar Porque imagine você Que é o teste para você agora Você decide seguir a Cristo Abandona uma velha vida E então tudo ali se agita Tentando trazer você de volta Para aquela velha natureza Da qual você saiu Então você vai ver chantagem emocionais Você vai ver brigas Onde não havia brigas Você vai ver amizades suas Desfazendo de você Saindo do rumo da sua vida Mantendo distância Tudo isto é apenas uma onda Que vai passar Que o diabo aplica E ele aperta de todos os lados Para ver se você vai retornar Vai desistir de Deus E retornar para os seus domínios E você precisa nesta hora então Pensar bem nisso Sabe Desejar Deus de todo o teu coração E permanecer diante dos avalos Dos avanços Dos ataques que virão contra você Ele diz E eles não se importam Com o que a oposição seja Desculpe Eles estão querendo ir Para a fornalha de fogo em derrota Olha não importa Sabe Fornalha ardente não te assusta mais Quando você quer realmente algo Não importará distâncias Não importará medos e problemas Isto está ainda afetando o medo Sabe As coisas naturais Estão afetando aqueles Aos quais este desejo por Deus Ainda não está tão evidente assim Quando aquilo desce no coração do homem Ele não consegue ficar sem Jesus Ele não consegue ficar distante da palavra Aquilo queima dentro dele Ele tem que ir E olha Se você lembrar Alguns anos atrás Assim que o evangelho ainda estava Tão puro na nação Em pessoas Eu creio que ainda há muito Do evangelho bom e verdadeiro Espalhado por esta nação Mas naquele tempo Ele estava num grau maior Numa intensidade maior E alcançava milhares de pessoas E não era difícil Você ver homens e mulheres Parados ali Às vezes à beira de uma estrada Precisando de uma carona De algo assim Para ir a uma igreja Assistir a um culto Às vezes andando aí Como temos exemplos Dez, quinze, dezesseis quilômetros a pé Para assistir a um culto O ônibus não passava perto Então saia ali pela manhã Andava toda essa distância Parava ali Pegava uma carona E depois no retorno O ônibus parava ali Já numa altura da noite Deixava ele a dezesseis quilômetros A casa E ele seguia a viagem Então a pé Que coisa incrível Que desejo era este por Deus Que vai sendo perdido Conforme nós vamos Distanciando da palavra E conforme Deus vai Você vai se silenciando com Deus Sabe? Você não consegue mais escutar Deus chamando você Deus conversando com você Então testes vem Para ver como é que você está Se for parar numa cova de leão Você está pronto Hein? Você vai resistir a isso Uma fornalha de fogo Ou você vai olhar para a fornalha E dizer Olha, até aqui eu vou Mas daqui para frente Eu nego E volto para a minha velha vida Porque o homem que é chamado por Deus Ele está pronto para ir Eles têm estado na presença de Deus E sabem quem ele é Esses homens não desistem E eu digo para você Você que está me ouvindo Você tem este DNA aí dentro de você Você não é um fracassado Você não é um derrotado Você já passou por tantas coisas Tantas oportunidades vieram até você Para te fazer desistir Mas você continua desejando os mandamentos do Senhor Você continua dizendo Olha, eu amo mesmo assim Eu amo a Jesus E ainda que ele me mandasse ao inferno Lembra desta frase? Quando ele disse ali Havia perdido vários parentes seus Havia perdido sua esposa Havia perdido sua filhinha Então ele para ali Proclama isso diante daquele homem Que interrogou a ele E diz para ele Olha, você prega sobre cura divina Você prega que Deus cura enfermos Mas o próprio Deus veio E deixou acontecer tantas coisas ruins Na sua vida Hein? Você vai continuar pregando isto ainda E ele para e diz assim Olha, ainda que ele me enviasse Para o inferno Ainda assim eu o amaria Sabe, será que nosso desejo por Deus está assim também? Nosso amor para com Deus está assim também? Ou nós estamos desistindo fácil demais? Não estamos lutando o suficiente? Estamos com medo, sabe? De perder algumas poucas coisas aqui E assim deixando de lado Ou assim abandonando Uma vida eterna Uma comunhão eterna com Deus Olha, será que nós não estamos pensando corretamente Acerca da nossa vida? Será que há aqui alguma coisa? Alguma amizade aqui embaixo Que possa ser mais interessante Mais impactante do que estarmos com Deus? É assim que você está conduzindo a sua vida? Será que há aqui algum vício Que possa gerar em você Um prazer tão grande Tão bom Maior do que o prazer Que é estar na casa de Deus? Louvar ao Senhor Cantar belos hinos ao Senhor Em sentir uma atmosfera suavizante De cura sobre você Será que o vício Do cigarro Da bebida Da droga Pode gerar em você Pode trazer a você algo bom? Ora, a própria ciência Está dizendo que isto vai te matar Isto vai te causar problemas Não é coisa de pastores Como muitos dizem É coisa de crente Não A própria ciência sua Está te falando isso Está apontando isso pra você Agora venha pra Cristo Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Ele é tudo que nós precisamos Nele a fartura de alegrias Nele a prosperidade Nele a, sabe Uma família estruturada Quando você está ali com Deus Você vai vendo as coisas se encaixarem Você vai construindo ali A sua família Com aquele Com aquela presença de Deus Dentro de casa Como é gostoso isso Me diga O que você vai querer? Você, eu creio assim Olha Você também deseja isso Dentro de você Eu vou deixar aqui Esta pergunta pra você Você deseja a Deus assim também? Um Deus que possa realmente Tirar você do caos Que você vive? Será que você está desejando Mesmo ser liberto disso? Vamos pensar um pouquinho Ele diz Olha, estes homens Eles sabem Que isto seja Quer isto seja Pra vitória Ou pra derrota Eles ainda permanecem no mesmo Eles não querem voltar Lá atrás Eles querem continuar Muitas vezes Olha Deus vai guiar seu povo Através de grandes provas Para purificá-los Um corinho que ele sempre cantava Ele dizia Alguns através da água Outros através das correntezas Alguns através de profundas provas Mas todos através do sangue derramado da cruz Todos vindo pelo caminho do Senhor As lutas virão Virão Vai ser complicado Algumas coisas na nossa vida Será sim Muito complicado Mas temos um maior Ao nosso lado Temos o Senhor do Senhor Temos o Rei dos Reis Pelejando conosco Me diga Como pode você imaginar Que perderá uma batalha Se o Deus do céu Peleja por você Se o eterno Senhor Está com você O diabo Fica apenas rondando Ameaçando Chega perto E volta Mas ele não tem coragem De relar em você De tocar em você De bagunçar com a sua vida Porque há um Deus no céu Aqui Há um Deus te guardando Se o diabo põe a mão Deus entra em cena E reverte a situação Se a enfermidade chega Ele entra em cena E muda o quadro Ora Ele sabe o melhor O meu próprio caminho Mais do que eu Quantas decisões já tivemos Sabe De orarmos Ou melhor dizendo De tomarmos ali uma decisão Julgando que aquela Era a melhor possível Sabe Depois nós vamos orar um pouco E Deus clareia para nós E diz Olha Não era isso Se você tivesse seguido Tal e tal caminho Seria melhor Então você vai lá E acerta aquele prumo novamente Põe aquilo em ordem novamente Então aquilo Olha Aquilo floresce Aquilo vai longe Aquele caminho te guia Para coisas maravilhosas Coisas simples Eu disse esses dias na igreja Todos os dias Ele está conversando conosco Providenciando o socorro para nós Não somente das grandes coisas Das enfermidades terríveis e severas Mas de coisas simples Sabe De uma pequena dor aqui De um incômodo ali De uma mente cansada aqui Sabe De aflições De angústia Teu peito ali doendo E você angustiado Este Deus das escrituras sagradas Pode E não só pode Quer te ajudar Quer socorrer você Algumas vezes parece que A coisa toda está caindo Mas ainda no meio disso tudo Eles conhecem aquele Deus vivo E eles mantêm suas faces para frente Mantém se movendo Nada para o verdadeiro homem Chamado por Deus Ele continua Problemas virão bem Mas ele continua Ele vai em frente Mas a enfermidade Ele vai em frente Ah, mas está doendo meu pé Eu não vou poder ir no culto Ele vai em frente Ele dá um jeito Ele vai lá Eu brinco sempre aqui Eu vou dizer É uma aplicação Apenas para um entendimento Nossa Uma brincadeira nossa aqui Mas vamos pensar assim Que chegou o dia do pagamento Você já viu como é As filas dos bancos? Hein? Cheio de pessoas aí Todos eles enfermos Firmos Aposentados Olha com Com enfermidades Olha por Aquela invalidez E tantas coisas Mas pode passar lá Todo dia De pagamento Eles estão ali As vezes os filhos aí Como eu conheço Alguns dizem Mas pai Vá amanhã O tempo está para a chuva Hoje Olha, vá amanhã O dinheiro vai estar lá Não, tem que pegar meu dinheiro Tem que ser hoje Ele sai debaixo de chuva Ele vai lá Apotar o sol de rachar mamona Como diz o ditado Ele vai lá buscar Olha que desejo ele tem Por aquele valor Que está ali Que vai pagar as suas contas Vai mudar ali o seu mês Vai ajudar ele a quitar Seus compromissos E é dele É dever dele Não estou aqui criticando Apenas usando como um exemplo Mas vamos pensar Que nós imaginássemos Isto também Com a palavra Isto também Com o evangelho Olha, tem pessoas Que trabalham em empresas Que se você mantém ali Aquela frequência total Completa durante aquele mês Você é premiado Com uma cesta básica Com uma benfeitoria Vamos imaginar assim Faça sol Faça chuva Sabe Não tem essa Já acordei Estava meio frio Eu não fui Ele vai lá Ele sabe que ele precisa Daquele salário Ele deseja Ele precisa pagar Suas contas Agora Por que que este desejo Essa vontade Este empenho Este ânimo Não é assim Para com a palavra Entende Aonde a nossa vida Às vezes Não está Como gostaríamos De estar Porque Deus Não está sendo A prioridade Aqui dentro Não há um desejo Ardente Dentro de nós Pela palavra A ponto de dizer assim Olha O culto hoje Será do outro lado Da cidade E você dizer Eu vou assim mesmo Não importa a dificuldade Eu irei assim mesmo Mas olha Você vai ter que ir a pé Porque aconteceu Eu irei assim mesmo Alguma forma Eu chegarei lá Como eu voltarei Eu não sei Deus vai me dar um jeito Mas eu chegarei lá E tudo que Deus quer Que Deus chama você Para dar É o primeiro passo Quando você mostrar Que está desejoso Por Deus Deus desce Até o seu encontro A Bíblia diz assim Olha Se você se achegar A Deus Ele se achegará A você também Então vamos pensar nisso Ele diz assim Olha Deus não chama muito O homem muito intelectual Parece que eles tem medo De tomar Deus em sua palavra Medo de crer Que ele ainda vive hoje Deus não procura muito Esse tipo de pessoa Sabe Eles tem seu papel Eles cumprem São grandes homens Mas geralmente Quando Deus quer um serviço feito Ele obtém alguém Que mal conhece O seu abecedário Que não tem onde Muito se encostar Não tem onde tirar desculpas Não tem onde Questionar Tantas e tantas coisas Há pessoas hoje Que querem que Deus Venha e desça Na mente deles E faça Conforme eles quiserem Não é Deus Segurando nas mãos deles É ele segurando Na mão de Deus E arrastando Deus Para onde eles quiserem Não é assim Deus não consegue Trabalhar Com um homem Deste jeito Ele diz Olha Esquadrinha as escrituras E olha Através da história Homens que significam Algo para Deus Não eram homens Que tinham grande educação Teológica Profunda Graus superiores E tantas coisas Por mais que Deus Usou sim Alguns Porém não Não, não Ele não estava Em busca desse tipo Para grandes feitos Realmente A sua maioria A sua maior parte Ele fez assim Olha Mas homens Que não tinham Nenhuma educação Por que isso? Porque Deus Os foi moldando Conforme a sua maneira Deus tinha facilidade De trabalhar Nesses corações De ajudá-los De guiá-los Esses homens Sabiam Que aquilo Não era fruto De suas próprias mãos Eles reconheciam O seu estado Ora Você sabe Alguém faz um curso Ele se acha melhor Que o outro Não é assim Que a sociedade mesmo A própria sociedade Vai nomeando Alguém ali fazendo Por exemplo Uma faculdade De advocacia De direito Ele sai dali Ele acha Que ele já é O juiz Da Suprema Corte Federal Não é assim Que a grande maioria Infelizmente se sente Ou maioria Muitos que não são assim Mas a grande maioria É assim Ele quer processar A sombra dele Ele não consegue Mais sentar E ouvir alguém ali Tecer um comentário comum Ele tem que vir ali Mostrar toda a sua sabedoria Não é só nesta área Todas as demais Todas A inteligência Vai subindo A humildade Vai desaparecendo E vai virando aquilo tudo E você vai tentar Conversar com essas pessoas Elas se fecham Dizem Não Olha Não está aqui No meu currículo Não está aqui No meu estudo Eu vou seguir Do meu jeito É assim no espiritual Estou dando um exemplo Para você compreender Que no espiritual É assim também Porém Quando você se conseguir Deixar teu coração aberto Humilde Deus procura Por pessoas assim Pessoas humildes Que olham Para dentro de si Olham para a sua casa E dizem Senhor Se tu não vieres aqui Senhor Eu não sei O que acontecerá Eu não tenho como Senhor Fazer melhor Do que eu estou fazendo Estou vendo Tudo se perder Senhor Quer dizer Você está abrindo A porta do teu coração Para ele Para que ele venha Para que ele trabalhe Para que ele assuma O controle Da tua vida Ora Diante de dificuldades É bom termos A companhia Deste grande Deus Então Apenas um desejo Em seus corações Servir Não são homens Que tinham uma grande educação Mas Apenas um desejo Em seus corações De servir a Deus Eu espero que este desejo Esteja aí No teu coração E que neste dia Você possa buscar Por Deus Mas pastor Eu Ele disse sim Ele obteve o labrador O pastor de ovelhas O pecador O caçador Qualquer um Desde que haja um desejo De servir Mas eu falei tanto Eu errei tanto Eu já fui a uma igreja E abandonei aquela igreja E agora estou afastado Estou distante do mundo Para mim também Para você também Você viu que esta vida Não era para você Você reconheceu Que você sozinho Não consegue Você precisa de Deus E Deus está aí Para te ajudar Olha Naquela tranquilidade Que a atitude da natureza É assim E Deus vai conversando Com você Lá Deus podia Falar-lhes Deus podia Falar com cada um De você Na hora da dificuldade Ele quer falar Com você Ele quer dialogar Com você Ele quer te ajudar Abra teu coração Meu irmão Deixe Deus Deixe Deus tratar Com você Amado e eterno Deus É um dia especial Senhor Todo dia De domingo É um dia especial Onde podemos ir A tua casa E aproveitar Senhor De um tempo maior Gozarmos De um tempo maior Em tua presença E assim sendo Pedimos Ó Pai bendito Que todo o nosso dia Seja dirigido Pelo Senhor Que possamos ir e vir Segurança Dos nossos afazeres Das nossas Do nosso dia a dia Das nossas coisas naturais Aqui Que o Senhor nos proteja Meu Deus Também pedimos Ó Pai bendito Que a mão de misericórdia Do Senhor Continue sempre Estendida sobre nós Não saberíamos Fazer nada Não saberíamos agir Não saberíamos Ó Deus Tomar decisões Se não fosse Através do Senhor Nos dirigindo Nos orientando Apontando pra nós As ciladas Ao longo do caminho E nos dando Ó Deus A sabedoria Não pra humilharmos Ninguém Não pra nos considerarmos Superiores aos outros Este não é o nosso desejo Nosso desejo É apenas servir E que o Senhor Nos ajude Neste processo Em nome de Jesus Cristo Te peço isso Ó Pai Amém Senhor Jesus Amém